Eu sou casada e estou há praticamente 3 anos sem furo um farsa Meu parceiro, você tá ligado que isso aqui é a mais pura verdade, né meu pai? Oxente, rapaz, eu tô lhe dizendo, meu parceiro, eu tenho pra mim que o primeiro cara que se casou no mundo, no planeta Terra Ele metiu, ele metiu sobre o casamento e aí o que foi que aconteceu? Deixou todo mundo cair na mesma alaranjada que ele caiu, meu pai, acredite Bote e ferra, rapaz, eu vou lhe dizer uma parada Você tá novo, pacos e tal, você casa Na sua cabeça você fica, rapaz, eu vou amolar a ferramenta direto, é Pá, coisa e tal, e aí acontece realmente Primeiro seis meses, meu pai, direto, pá, coisa e tal, de manhã, de dia, de tarde, de noite, sala, cozinha Pá, você metendo, 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 sem falar, rapaz, tô que nem super homem Meu parceiro, depois de seis meses começam os intervalos de três em três dias Três em três dias, três em três dias, você já começa a ficar preocupado Passou o ano, meu parceiro, os intervalos já aumentam de um em uma semana, um em uma semana Você fala, rapaz, que parada é essa, rapaz, eu tô novo aí, de nada Meu parceiro, depois de dois anos Você nem faz mais essas coisas Acredite, você volta A sua juventude lá, né, sua adorescência Na época que você era um praticante do cinco contra um, aquela velha covardia E você fica sem entender nada, mas levanta a mão aí todo mundo, viu Vamos pra dentro, casamento é isso